Vamos brincar. Vou dar um brinquedinho para os gatos agora. Vem, vamos ver se os pincher vão deixar, né? Vamos ver se vai deixar. Eu acho que não vai nada, né, Murph? Simão? Aqui, Simão, ó. Uma bola. Uma bola de sacolinha para você, ó. Nossa, meu Deus! Vou pisar em cima do seu rabo. Tá, Simão? Uma bolinha de sacolinha para você, ó. Vai rasgar tudo. E agora esse aqui, ó. Será que eles vão gostar? Não é para você, não, Malco. Sai para lá, Malco. Senão você vai mastigar o negócio antes mesmo dos gatos virem. Salomé. Salomé. Sai, Malco. Aqui um bichão. Malco. É um rato? Aí, compra brinquedo e não quer nem saber. Mas as coisas que não pode, quer brincar. Olha lá. Saquinho de lixo, ó. Saquinho que eu vou jogar fora. Isso ele quer brincar. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Brinquedo comprado, eles não interessam. Olha o ratinho, Salomé. Olha. Olha. Então, é o rato. É o rato. Ele vê que não é rato de verdade, né? Ah, vai mastigar o rabo do bicho. Já tá destruindo, gente. Olha lá. Vou arrancar o zóio do bicho. Ó, vai durar nem dois minutos. Já tá mordendo? Hã? Hã? A bolinha de sacolinha, ele já destruiu. Olha lá. Tá vendo? Já largou o ratinho comprado. Pronto. Pronto. Ontem foi essa bolinha de plástico aqui. Que eu dei. Sai pra lá, Malco. Isso aqui não é de comer, não. Você só pensa em comer, Malco. Olha lá. Que é a bolinha de plástico. Tá vendo? Não adianta comprar brinquedo pra esses bichos. Hã? Prefere a bolinha de plástico do que o ratinho, né? A Maia vai... Tá vendo? Já catou o bicho aqui pra mastigar. Se deixar a Maia... A Maia destrói. Eu vou ficar vigiando não, viu, Simão? Você toma conta desse rato aí. Toma conta. Porque na hora que a Maia pegar, ela vai mastigar. Custou cinco reais esse ratinho. Cinco reais jogado fora. Aqui, ó. Vem brincar com o bicho. Vem. Simão. Vamos ver se você é seu aqui. Aqui, você é seu. Aqui, você é seu. Toma, você é seu. Toma, você é seu. Hum? A Cicel não enxerga. Ela não vê. Né, Cicel? É isso aí. Pra vocês verem que brinquedos comprados não é a praia dos meus gatos. Eles gostam de lixo. De vasilha, de cozinha. De coisa que não pode. É igual a correntinha aqui. Esse danadinho aqui. Pegou esses dias pra trás aqui, ó. Em cima do móvel. Dentro do pote. Quer pegar o que não pode. Né, Simão? Brinca aí, Simão. Ó. Pega. Pega o rato. Anda. E aí, meus amigos do canal. Agora tá começando a escurecer. Eu vou lá pra cozinha, preparar a janta. Porque está anoitecendo. Olha que lua bonita. Agora ficou mais fresco, porque hoje fez muito calor. Fiquem todos com Deus, paz no coração e até o próximo. Olha lá, eu não falei pra vocês? Murphy! Vem aqui com isso. Murphy! Murphy! Não é seu. Não! 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 Não é seu! Ele não vai deixar, não. Eles vão mastigar isso aqui. Olha lá, ó. Um abraço pra todo mundo. Tchau! 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 Tchau!